Carmida Silva, cliente do Banco Espírito Santo, dirigiu-se hoje ao novo banco Agência de Esposende para tentar receber o dinheiro depositado no BES. Só que não conseguiu e a Agência de Esposende chamou a GNR para que a acalmasse. A responsável da agência disse à reportagem da Esposende Serviços TV que nada tinham a dizer. Carmida Silva não vai parar de reclamar e mostra todo o seu desespero com a situação que lhe criaram. É o meu desespero e 50 anos de trabalho. Está-me a criar saúde e o meu lazer, que podia ter lazer e hoje não o tenho. Tenho-me os depósitos feitos há 50 anos, bocado sobre bocado, juros sobre juros, são corruptos. Ver o nome qualquer ao dinheiro, chama-me papel branco, papel comercial, não quer saber o nome que lhe estão a mandar ao dinheiro. Eu quero, é o meu suor de 50 anos, tenho herdeiros, tenho netos e quero ter também o meu lazer. Ninguém vai ter vida de luxo com o meu dinheiro. Eu corri para aqui, eu corri para aqui e 50 anos. O meu marido foi imigrante com 14 anos e deixei de estudar. Aos 10 anos, trabalhei toda a vida e está aqui o meu suor, que está-me logo agora no Banco. Mas quando fez o depósito, explicaram-lhe? Vários depósitos, a senhora, a doutora Rita, que me fez, que me conselhou, é eu, é eu, juntar todos os depósitos que tinha pequeninhos, 20 mil, 30 mil, deixar acumular, acumular, para me dar este golpe. Para me dar este golpe. E hoje, o que é que eles lhe disseram quando você foi aí? Hoje disseram que, para tiver-se calma, já acabou o dinheiro há seis meses. Calma, já tive seis meses. Já estou com calma há seis meses. Eu pago dinheiro para vir de volta, mas a saúde, que perdi isto, seis meses, a saúde já não vem mais de volta. E agora o que é que espera? Espero que esses corruptos, que o povo, o povo do bom coração, que se une todos, para derrotar esses corruptos. Eu represento a dona Carminda em algumas situações, já sou advogada dela há algum tempo, e ultimamente a dona Carminda entrou em contato comigo para tentar pedir ajuda, foi um pouco de desespero também, relativamente a esta situação do novo banco. A dona Carminda é uma investidora, como outros tantos, e investiu todas as economias de uma vida, e com todo esforço e toda a economia da vida dela, ela investiu num banco que é o BES, não foi no novo banco que ela fez este investimento. Ela fez uma aplicação de papel comercial da Rioforte, nunca pensou, nem nunca se preocupou em saber que tipo de investimento é que estava a fazer, porque sempre lhe foi garantido, na agência de Esposende, que era um investimento seguro, que era um capital garantido, garantia BES. Hoje, vimos a saber, e depois de várias reuniões que fizemos a nível interno com o banco, com os diretores regionais e diretores de área, que efetivamente se tratou do investimento de risco, de papel comercial, que não é mais do que emprestar dinheiro a uma empresa, que é a empresa Rioforte, que entretanto entrou em processo de insolvência no Luxemburgo, e o que é que acontece? A empresa entrou em insolvência e agora vem o banco dizer que não sabe o que é que vai fazer aos investidores, ou como é que vai fazer o retorno. A verdade é que a aplicação se venceu, já julguei em novembro passado, a aplicação era uma aplicação de janeiro com nove meses, era uma aplicação de montante substancial, porque estamos a falar deste tipo de aplicações, são aplicações que o montante mínimo são 100 mil euros, portanto são aplicações de montante substancial, que neste momento o extrato continua lá com os zeros, mas o banco diz que a cliente não pode fazer o resgate. E fizemos participações ao Banco de Portugal, fizemos reclamações para a CMVM, e fizemos reclamações ainda ao novo banco. O Banco de Portugal não se dignou sequer a dar uma resposta, a CMVM vem dizer que pediu esclarecimentos ao novo banco, e o novo banco vem dizer que está a analisar a situação, e até hoje não temos ainda nenhuma solução, a senhora está desesperada, está à procura de situações, tem outras situações pendentes desta, e o novo banco até hoje ainda não resolveu esta situação, e vamos tentar resolver isto e vamos ter que recorrer à via judicial. Esta atitude hoje da dona Carabida, como é que... É uma atitude de desespero, sem dúvida, uma atitude de desespero, quando entretanto a filha me telefonou, e eu vim logo para tentar, no fundo, acalmar, mas a minha calma também fica por aí mesmo, porque não consigo encontrar uma solução jurídica, porque efetivamente o que a dona Carabida assinou, e o documento que tem, é um documento de investimento de risco, que é um papel comercial, no fundo, uma aplicação numa empresa comercial. Acontece que a dona Carabida nunca teve essa noção, e a dona Carabida tem também o documento que diz que garantia BES, portanto, para ela aquilo estava garantido, e o BES agora não existe, puseram o novo banco, portanto, vamos ter que encontrar uma situação jurídica que resolva o problema da dona Carabida e de outras pessoas que estejam na idêntica situação. A situação poderá vir a ter resolução? Eu espero que sim, estou confiante que sim. Os funcionários com quem eu fui falando, com alguns técnicos e alguns diretores BES, vêm-me dizendo que nas reuniões internas que têm, que sempre foi posta esta situação, e que há uma esperança de resolução, mas a esperança já lá vão vários meses, desde novembro até agora, e não tem sequer uma palavra de conforto, nem apenas aguardem, aguardem, e quem dá a cara são apenas os funcionários. Legenda Adriana Zanotto